Hoje é dia do quê? Festa. Festa! Hoje é dia de festa de quem? Festa. Da Princesa Ana. É da Princesa Ana? Quem que é a Princesa Ana, filho? É minha prima. A prima do Benício, do Pequeno Homem-Aranha. Hoje a gente vai se divertir aqui no aniversário da Ana Flávia. Ela tá fazendo cinco aninhos. A minha sobrinha, a priminha do Benício. O lugar aqui é super legal. Eu aqui mostrando pra vocês. Você vai de carro. Eu quero brincar na piscina de balinha, galera. Como é bom ser criança. Vai lá, grandão. E olha quem tá aqui. A abelhinha tá aqui. Você vai por onde? Vai pela escadinha ou vai pela parede escalada? Vai pela parede escalada. Vai pela parede escalada? Vai com calma. Vai devagar. Não precisa ter pressa. Boa, filho. Boa, filho. Olha só a decoração aqui da princesa. Olha que legal, gente, que tá a decoração. Ana Flávia. Que bonito. A abelhinha. Boa, mãe. RISA. A abelha. A abelha. Bala, com calma. A abelha. Olha só a decoração. A abelha. A abelha. A abelha. Obrigado.